Salve aí galera, tudo beleza aí com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês a localização da Catedral da Comunhão do Dragão que é onde vocês conseguem pegar essas magias de dragão sempre que vocês matam um dragão e vocês quiserem pegar as magias dele vocês vêm aqui nessa catedral, beleza? Então assim galera, eu vou começar por aqui nessa localização do mapa Bora lá, isso aqui é um túnel a entrada tá aqui atrás de mim, é simples, basta vocês virem aqui nessa localização a entrada é logo ali e a partir daqui, coloquei aqui uma luz pra gente e basicamente a gente vai esse túnel todo aqui até o fim eu vou adiantar aqui um pouco o vídeo, beleza? Agora a gente continua por aqui, eu vou dando umas espadadas nesses caras e aqui vai ter dois bosses, que eles não são difíceis vão estar mesmo aqui dentro basicamente um fica mais pra trás, ou seja, você consegue matar um e só depois ir atrás do outro é de boa peraí, nojento agora vocês continuam por aqui até vocês saírem da caverna é de boa olha, vem um cara aqui não é nojento pronto a gente tá nessa localização aqui e a gente vai querer vir pra cá aqui na catedral, que é essa aqui boa? Bora lá vou chamar aqui o cavalo e é rapidinho, é já aqui em cima então é só vir por aqui nem sequer adiantei o vídeo porque já aqui na frente vai ter aqui mais uma fogueira pra gente fazer o nosso checkpoint essa aqui e agora aqui dentro tá a catedral, tá aquilo que vocês querem que é logo ali onde vocês conseguem empanhar as magias dos dragões que vocês derrotaram, beleza? então é isso galera, vou nessa quero agradecer a vocês por ter assistido quero pedir os likes e comentários de vocês e até o próximo vídeo aquele abraço valeu, falou eu vou nessa fui valeu, valeu